Esses jogos foram sugeridos pelo Juliano do canal Os Invasores Oficial, recomendo vocês darem uma olhada no canal, se gostarem se inscrevam, o conteúdo é excelente, obrigada pela sugestão de jogos, gostei bastante de conhecer esses games e realmente são viciantes, obrigada. 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 O que é isso? 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 O que é isso?